Salve Maria! Nós vamos continuar neste programa respondendo a pergunta, o que é um profeta? Ainda não definimos com todas as letras o que seja um profeta, um homem de Deus que fala a respeito das coisas de Deus, a respeito dos interesses de Deus. Mas ainda podemos dizer algo mais antes de dizer o que é um profeta. Por exemplo, quais são os profetas? Quais os livros proféticos que nós temos nas Sagradas Escrituras sobre esses autores que deixaram algo escrito para nós a respeito de suas profecias? E creio que seria interessante nós fazermos uma divisão. O que é a Bíblia católica, o que são os profetas na Bíblia católica e o que são os profetas na Bíblia hebraica? Tem uma pequena ou até uma grande diferença entre as duas Bíblias, sobretudo no Antigo Testamento. A Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia hebraica. E a própria divisão entre os profetas se faz de uma forma diferente. Aproveitemos então um pouco deste programa para fazer essa distinção que vai nos ajudar, inclusive, a saber o que é um profeta. Na Bíblia católica, nós temos 16 livros que falam sobre os profetas, diretamente sobre os profetas. São eles, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são quatro. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são doze. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os doze profetas menores. E por que essa distinção? Por que maiores e menores? Obviamente, não tem nada a ver com estatura física. Uns são maiores, outros menores. Não se refere a isso. Se refere apenas que alguns deixaram mais material escrito do que outros. Antigamente, não tínhamos o livro como nós temos hoje em dia. Carregar a Sagrada Escritura inteira num único livro. Isso não existia. Eram pergaminhos ou papiros. Então, os profetas maiores significavam que a profecia dele enchia um pergaminho inteiro. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, cada um deles tinha um pergaminho que continham suas profecias. No caso dos doze profetas menores, os doze profetas cabiam dentro de um único pergaminho. Então, por isso que eles são menores. Porque deixaram menos material escrito do que os profetas maiores. Não quer dizer que suas profecias sejam menos importantes do que as dos profetas maiores. Não tem nada a ver. Porque toda profecia é de Deus e vem de Deus. Então, toda profecia é uma palavra de Deus. É de inspiração divina. Não é de inspiração humana. Agora, qual é a divisão que existe na Bíblia hebraica? Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia hebraica? É isso que nós vamos dizer agora. Na Bíblia, no cânon que nós chamamos, ou seja, a regra judaica, o cânon da Bíblia, dos livros inspirados, eles dividem em profetas anteriores, que vão estar os livros de Josué, os dois livros de Samuel e os dois livros dos reis. Na Bíblia católica, esses que eles chamam de profetas anteriores, nós chamamos de livros históricos. E esses, nós já vimos a história na história sagrada. E os judeus vão chamar de profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o que eles chamam de rolo dos doze. É o rolo, o pergaminho, onde estavam os outros doze profetas menores. O profeta Daniel não entra nos escritos proféticos para a Bíblia hebraica. Ele entra dentro dos que eles chamam de escritos, porque já estava definido para eles esses profetas. Para os judeus, eles dividem em três grandes coleções os livros da Sagrada Escritura. A Torá é a lei, Nebim, os profetas, Ketubim, os escritos. No entanto, o Antigo Testamento da Bíblia católica, nós vamos chamar o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, depois os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. É bom fazer essa distinção para nós sabermos quais são os profetas e os livros que eles escreveram. No entanto, tem outros profetas que não deixaram livros escritos, mas que são profetas. Veja que interessante, eu vou dar uma pitadinha apenas de etimologia, para não alcançar ninguém, vamos ser bem breves. A palavra profeta em hebraico, na Bíblia hebraica, vai estar como nabi. Nabi, vários estudiosos tentaram descobrir de onde vem essa palavra. E, mais ou menos, a maioria aceita que hoje seja o significado de anunciar. Nabi vem de uma raiz que é anunciar. Por isso, nós podemos chamar o profeta, nesse sentido, de um anúncio, talvez um anúncio apostólico, alguém que foi enviado para anunciar. E esse sentido se comprova até por uma passagem em que Moisés recebeu a vocação dele para libertar o povo de Israel e argumenta com Deus, eu sou o tartamudo, eu sou o gago e não consigo falar. Então, Deus diz que Moisés será como que um Deus e seu irmão Arão, ele será um profeta para Moisés. Leia o da própria Sagrada Escritura para ficar mais claro. Isso está no livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés, Vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Portanto, nesse sentido, o profeta é aquele que é enviado por Deus. É aquele que é enviado por Deus para dizer as palavras que Deus quer que sejam ditas. Mas, e profeta? No caso da língua portuguesa, nós temos a palavra profeta, nós não usamos nabi. Recorremos agora à língua grega, que é de onde sai a palavra profeta. Nós juntamos duas partículas. Primeiro o verbo, que é femi, que significa dizer, afirmar, e depois uma preposição, pró, que pode significar tanto antes, como significar diante de. Por isso, profeta poderia até ser entendido aquele que diz antes, que prevê o futuro. Mas não é isso. E a própria Sagrada Escritura mostra que não é esse o significado. Mais do que dizer antes, o profeta é aquele que diz diante de. É aquele que tem que anunciar para outros a sua profecia. E nesse sentido, nós podemos, então, definir o que é um profeta, na visão das Sagradas Escrituras. Como nós podemos definir um profeta? Já sabemos que não é aquele que simplesmente anuncia o futuro. Os profetas, nesse sentido, eles são porta-vozes de Deus. Eles são anúncios de Deus. Eles anunciam ao povo, naquele caso, o povo de Israel e para o mundo inteiro, para toda a humanidade, as verdades que Deus quer transmitir. Portanto, com os profetas ocorre um diálogo. É um diálogo entre Deus e os homens, entre a eternidade e o tempo. E os grandes mediadores desse diálogo entre Deus e os homens são os profetas. Eles são os grandes interessados pelas leis de Deus, de transmitir a mensagem de Deus para o povo. Não só transmitir, mas que essas mensagens produzam efeito. Esse é o verdadeiro significado de profeta. E nós podemos ainda nos perguntar, quando foi? Quando surgiu oficialmente todo o profetismo em Israel? Quando teve início todo o profetismo, que depois vão cruzar durante séculos e séculos, até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma boa pergunta, mas exige também uma boa resposta. E por isso nós vamos tratar desse tema nos próximos programas. Acompanhem conosco. Salve Maria!